Ei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, estamos aqui em mais um simulador. Hoje o Godenote vai se tornar um hacker anônimo aqui no Anonymous Hack Simulator. Vamos nessa? Estão preparados? Quer ser hackeado? Então assiste esse vídeo e vamos nessa. Sejam bem-vindos ao meu apartamento. É aqui onde eu hackeio as pessoas. Hoje vocês vão aprender a hackear até mesmo o seu vizinho, Wi-Fi. Vamos nessa, galera. Se você vai aprender, eu não sei. É um jogo um pouco complexo, ainda é um prólogo, ainda é uma versão de demonstração. Não teve o seu lançamento ainda, mas eu recebi da desenvolvedora esse acesso antecipado e eu quero muito fazer essa gameplay com vocês porque é mais um simulador aqui no canal e esse daqui é difícil. Então prestem atenção porque o hacker aqui vai ser uma vez só, galera. Vamos lá, galera. Primeiramente, nós estamos aqui nessa vasta extensão do cyberspaço. E lá nós temos aqui o Underground Web, ou Web Subterrânea. Um reino onde os hackers convergem. É aqui que está todo o núcleo das nossas missões principais, missões secundárias ou trabalhos paralelos e assim vai. Temos aqui todas as missões nessa parte. E é aqui que vamos pegar o nosso primeiro, principal, que temos que mostrar que somos um hacker de confiança. Um hacker que sabe fazer um trabalho bom. Então, julgamento por Wi-Fi, galera. Seguinte, aqui nós temos as missões, é que está com o nome de Didis. Talvez eles mudem isso quando tiver o lançamento, que o jogo ainda não lançou. Que é o quê, galera? Missão principal, que é as missões que vai avançando a trama, vai aumentando aí as missões, né? Que é a missão principal. E temos aqui os paralelos, que a gente tem umas oportunidades de ganhar um pouquinho mais ali, e outra coisa. Porém, tem que tomar cuidado, porque o jogo também vai explicar daqui a pouco o motivo. Aqui está explicando sobre o terminal, que é onde está o coração dos comandos, onde a gente vai fazer vários hackers. Porém, tem uma coisa muito boa, que se eu segurar o tab, ele já coloca os comandos automaticamente, e a missão também me ajuda a usar esses comandos, né? Então, vamos lá. Primeiramente, comece escaneando as redes ao redor. Então, o que eu preciso fazer? Vamos aqui no Air, aperta o tab, que é a Aerodump. Dá Enter, e aqui nós temos já uma informação muito importante, né? Super Wi-Fi, né? Canal 1 e o B-Seed. É para isso aqui que eu vou começar a brincadeira, com esse B-Seed, esse código aqui, galera. Vou até colocar mais para cá para vocês estarem enxergando. Beleza. Comando, aí o que eu preciso fazer? Aero Run, e aí nós temos aqui o quê? Temos o comando, e temos o canal, canal 1. Então, até o momento, nenhum mistério, né? Vamos lá, dá Enter. E isso me deu mais uma oportunidade. Estamos conectando nesse network. E aí precisamos o quê? Aeroplay. E o quê? Utilizar o mesmo comando. 4E, 5A, 2E, D9, 40, 0E. E aí ele vai começar. Ele está começando ali, ó. SendDefout. Está mandando, está mandando. E aí você fica se perguntando, como assim o Godenot sabe dessas coisas? Se você não deixou o like, você pode estar sendo hackeado agora. Entendeu? Então, vamos nessa, galera. Agora conseguimos um outro código muito importante. Que é o quê? Eu venho aqui, Aerocrack. E nós temos o quê? O comando com cap. Que é esse daqui. Final cap. Eu colo aqui. E eu dou Enter. Testando as chaves, testando as chaves, testando as chaves. E assim vai, ó. Testando as chaves. Vamos lá, vamos lá. Vai dar tudo certo, galera. Vamos ganhar nossa primeira missão. É isso. Ganhamos 300 e um novo serviço disponível. Para prosseguir com o seu próximo objetivo, você precisará adquirir softwares adicional. Novegue para WebGround e inicie o Hackify para comprar Nmap e MetaSploit. Então, vamos lá, galera. Vamos navegar aqui. Underworld Web. Lançar Hackify. E eu preciso do Nmap. E eu preciso também do MetaSploit. Preciso desses dois aqui para continuar a próxima missão. Mas não só isso, né? Temos aqui quebra senha, que é o John, uma poderosa ferramenta de quebra de senha usada para quebrar arquivos. Emprega um ataque de dicionário para adivinhar senhas, tá? Eu não tenho conhecimento nenhum de hacker. Porém, esse jogo aqui eu tenho um pouco de conhecimento porque facilita na missão ali do lado, né? Se não, meu amigo. Tem outras coisas também aqui, ó. Interessante, ó. Sistemas que eu vou precisar comprar. Redes, servidores, coisas que vão aparecendo conforme vai aparecendo as missões. Tem também aqui, ó. Ataques maliciosos. Credencial Harvester. Usado para extração furtiva de credenciais sensíveis. Maze Mail Ataque. Ataque de e-mail, tá? Será que tem o... Também o ataque do Zap? Contas aqui, nós temos cartão de crédito que podemos também roubar da galera que encontrar aí um cartão. Nome de usuário, senso. Aqui a gente vai descobrindo com o tempo. Então, beleza. Vamos para a missão paralela. Conforme você avança no jogo, encontrará tarefas que apresentam opções opcionais, tá? Ó. E aí é o seguinte. Temos o alinhamento moral, que é o que eu ia falar para vocês. Esse alinhamento moral, ele vai mudando conforme as decisões eu vou decidindo conforme vai jogando. Então, assim, decisões moldarão o compasso moral do seu personagem, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Aqui no Hackify, temos o status de alerta. Olha só o tanto que eu estou chamando a atenção. 2,5%. Isso vai aumentando, ó. Eu estou neutro e assim vai. Vamos lá, então. Preciso sair aqui do apartamento com a próxima missão. E vamos para a cidade, galera. Temos um problema no centro da cidade. O que está acontecendo aqui, Godenote? Está acontecendo que um cara está fazendo a festa lá. Ó. Tuts, 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 tuts. Vamos lá. Atenção. Isso é um anúncio público. A festa nesse telhado precisa acabar. Por favor, desliga a música e ele se disperse pacificamente. Eu, se eu fosse um hacker, eu não ia nem fazer esse anúncio, tá? Vou nem fazer esse anúncio. Ah, olha só quem está fazendo o papel de policial do telhado. Tem certeza que está na festa certa, vovô? Eu disse para desligar a música e encerrar a festa agora. Desculpa, camarada. Eu não consigo te ouvir por causa do ritmo. Vamos aumentar o volume e fazer dessa noite algo épico. Tá bom, então. Tentei ser amigável. Agora, de onde que ele tirou esse mega microfone? Não sei, ele é um hacker. E vamos aqui acessar, então, Underground Web. Temos aqui a missão, galera. E estamos assim. ID no malware, tá? Circuit control.x. É opcional isso daqui, mas eu poderia fazer. Interruptor de energia. Tá, tem um interruptor de energia aqui, eu acho. Mas... S400. Eu não sei como acessa isso, né? Então, vamos aqui para a próxima missão. Executar, escanear. Seguinte, eu comprei o Nmap. E também comprei o MetaSploit. Então, terminal, galera. O que eu preciso fazer? Nmap. Colocou o comando. Pega aqui o IP. Joga aqui, ó. Toma. E aí, tá começando o starting Nmap. Beleza. Hosts abrir. Nós temos aqui stage, serviço, versão. Esse sistema provavelmente é vulnerável a FTP Bounce Attack. Exploit pode ser adquiridos no underground. Então, vamos lá. Underground. Lançar Hackify. Servidores. Lembra que eu falei para vocês que vai precisar disso aqui? Em algum momento vai precisar de outras coisas também. Mas o que é importante? Seguir o sistema. O terminal, né? Vou comprar isso aqui então. Dezão. Maravilha. Vamos tentar de novo. Nmap. Vou colocar aqui o comando. Tá começando. Beleza. Aí, vulnerável, você já tem esse exploit. Aí, o que eu preciso fazer? Eu tenho que o quê? Usar esse exploit. Completo aqui. Coloco o IP. Eu venho aqui nesse FTP. Copio isso daqui. A versão já está certa. Então, nós temos FTP Bounce Attack. Versão 1.00. E eu dou Enter. É isso. Tá começando. Maravilha. Selecionando. E assim vai. Ele tá executando. Aí, agora é o seguinte, galera. Agora eu tenho um tempo. E eu preciso fazer isso rápido. Durante suas aventuras de hacking, você se depara com detalhes pessoais de cartão de crédito. E é como eu falei pra vocês. Aproveite essas informações valiosas para o seu próprio benefício. Então, vamos lá, galera. Plataforma Underground Hackify. Aí, eu tenho que colocar aqui o cartão. Inspiração. CVV. Para inferir o arquivo, o malware é o dispositivo alvo. Primeiro, selecione o arquivo que deseja. Usando o menu Upload. Em seguida, digite o comando Upload para iniciar a sequência de envio. Tá. Aí, o que eu preciso fazer? DJ Broadcast. Que é o que tá aqui. Eu tenho que excluir isso aqui. Excluir. Enviar. Uploads DJ Animals. Só que tem mais coisa aqui, né? CC. O cartão. Underground Web. Carteira. Não. Hackify. Lançar. Cartão de crédito. Vamos hackear esse cartão aqui agora, galera. Vamos lá. Aqui é o número do cartão. Aqui nós temos 10, que é o vencimento. E o código 453. Shadow Shift. Consultar. 45. Transferir saldo. Ganhei em 45. Maravilha. Fecha isso daqui. Spotify. Username. DJ Party. Password. Eu não tenho isso, né? Eu acho que eu teria que comprar. Eu não tenho nenhum acesso disso, pelo que eu tô vendo. Aí aqui é o seguinte. Tá ali tudo certo. Upload. DJ Animals. Posso só dar Enter. E aí tá iniciando o upload pra começar a tocar lá. E depois disso eu tenho que dar Desconnect. Tá certo. DJ Animals. O arquivo foi carregado. Desconnect. Antes disso, eu acho que eu poderia ver onde que tá isso aqui, galera. Tá. Meu Deus do céu. Ah, já foi o Desconnect. Ufa, galera. Pera aí. Eu queria ver, primeiramente, navegar arquivos. É, eu só consigo acessar aqueles arquivos. Olha lá. É o barulho. O que tá acontecendo? Onde está a minha música? Meu Deus do céu. Desligue tudo. A festa acabou. Você foi hackeado, amigo. Eu tentei conversar com você de forma pacífica. Bom, isso vai ensinar esses imbecis a perturbar o público no meio da noite. Isso aí. Não vai perturbar mais, galera. É isso. Você precisa voltar. Vou sair daqui. Vamos pra casa. Porque eu já fiz o que tinha que ter feito. Acessar aqui. Notícias. Seguinte. Festa noturna toma um rumo selvagem enquanto a música se transforma em ruídos animais. Oficiais colombianos restam em grande operação de tráfico de drogas enquanto suspeito chave. Protestos no capital continuam com raiva persistente à exigência de justiça. Hacker do bem é baleado após expor o governo e provocar controvérsias. Ih, controvérsia. Rapaz, será que é um sinal isso? Mas bom, esse daqui é o game, galera. E aí vai entrando cada vez mais e mais missões. Porém, esse daqui é um prólogo. Queria mostrar pra vocês aí mais um simulador. Dessa vez o Godenot virou hacker, hein? Então, deixou o like? Deixou? Se inscreveu? Então tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Obrigado por ter assistido. Espero que tenham curtido. Um abraço, Godenot. E falou.